Arqueiro Áudio apresenta A Praia Infinita de Jenny Colgan Traduzido por Camila Fernandes Narrado por Karen Padrão Para minhas primas Marie e Carol Ann Wilson por seu trabalho maravilhoso no acolhimento de bebês e crianças Um recado da Jenny Oi, quando escrevi pela primeira vez sobre os acontecimentos na pequena ilha escocesa de Muri me diverti tanto que quis repetir a dose Para mim, há algo muito especial nas comunidades das Terras Altas e das Ilhas da Escócia que são lindíssimas, mas também pode ser difícil viver lá Uma recapitulação rápida a respeito do último livro, caso você não tenha lido o que, aliás, não importa Ou só para não ter que quebrar a cabeça lembrando quem é quem Porque eu detesto ter que fazer isso E minha memória para nomes é terrível Também estou dizendo isso já por precaução Caso a gente se esbarre por aí e eu esqueça o seu nome Então, Flora Mackenzie Assistente jurídica em Londres foi mandada para a remota ilha escocesa de Muri onde ela nasceu e cresceu para ajudar o chefe Joel Um cara bem gato e difícil Reunida com o pai e os três irmãos ela percebeu o quanto tinha saudade de casa E para sua própria surpresa decidiu ficar lá e abrir uma cafeteria A Delicinhas da Anne que vende os produtos locais maravilhosos da fazenda de sua família Além de preparar receitas antigas do livro de sua falecida mãe Para a surpresa de todo mundo Joel, o chefe, também decidiu se mudar trocando a correria doida que tinha por uma vida mais calma e estável Ele e Flora ainda estão dando os primeiros e vacilantes passos num relacionamento amoroso Os dois trabalhavam para Colton Rogers um bilionário dos Estados Unidos que queria comprar metade da ilha Nisso Rogers se apaixonou por Fintan irmão de Flora e talentoso produtor de queijo Entendeu tudo até aqui? Com certeza há alguma coisa que mexe com a gente na água lá do norte Além de um Wi-Fi terrível em invernos longos o que é um incentivo As outras duas pessoas que você precisa conhecer são Saif e Lorna que apareceram em um lugar muito distante um conto passado em Muri que escrevi para a série Quick Reads Saif é médico um refugiado sírio que passou por dificuldades inacreditáveis para chegar à Europa e recebeu asilo no Reino Unido com a condição de usar suas habilidades médicas onde fossem mais necessárias nas partes mais remotas da Grã-Bretanha Agora ele está sem notícias de sua família há mais de um ano Lorna é diretora e professora de uma escola de ensino fundamental na ilha além de melhor amiga de Flora Pronto, acho que acabei o resumo Ah não, tem mais uma coisa Na minha série de romances de Rosie Hopkins há uma antagonista que é assistente social e vários assistentes sociais me escreveram para dizer que trabalham com poucos recursos e subvalorização em circunstâncias muito difíceis e que não acharam muito justo o retrato que pintei Então, dei mais uma olhada na personagem e concluí que eles tinham razão Espero que as assistentes sociais neste livro ajudem a mitigar isso e a mostrar um pouco do respeito genuíno que tenho pelas pessoas dedicadas que fazem esse trabalho tão árduo dia após dia Enfim, torço muito para que você goste de A Praia Infinita e tenha um dia maravilhoso onde quer que esteja E se estiver de férias primeiro saiba que estou com a maior inveja já que aqui está chovendo sem parar Segundo, me mande uma selfie Estou no Facebook e no Twitter Arroba Jenny Cogan Um beijo, Jenny Cinefim Substantivo O verdadeiro lugar de alguém O lugar onde a pessoa se sente mais à vontade Era uma vez um príncipe Os sábios conselheiros propunham que viajasse, que se casasse que buscasse conhecer outras pessoas Mas ele recusava tudo isso, dizendo Estou muito bem aqui Por fim, a torre de gelo ficou espessa e impenetrável Nada crescia lá E era impossível escalá-la Dragões rodeavam o lugar que se tornou perigoso Mesmo assim, o príncipe não arredou o pé dali Muitos tentaram escalar a torre para resgatá-lo Mas ninguém conseguiu Até que um dia Capítulo 1 Mesmo no começo da primavera, era bem escuro em Muri Flora não se importava Adorava quando os dois acordavam de manhã Aconchegados e bem juntinhos na escuridão total Joel tinha um sono muito leve Flora não sabia que, antes de conhecê-la, ele mal dormia E, em geral, já estava acordado quando ela esfregava os olhos O rosto dele, normalmente tenso e alerta Se internecia ao vê-la E ela sorria mais uma vez surpresa Perplexa E assustada com a profundidade do que sentia De como tremia no ritmo do coração dele Ela adorava até as manhãs mais geladas Quando precisava se esforçar muito para sair da cama Era diferente quando você não tinha que passar uma hora no transporte público Espremida entre milhões de outros passageiros Respirando germes Sendo empurrada e deixando sua vida mais desconfortável do que precisava ser Em vez disso, Flora punha a turfa úmida no fogão do lindo chalé de hóspedes Em que Joel se instalava enquanto trabalhava para Colton Rogers O bilionário que era dono de metade da ilha Ela reavivava as chamas e, num instante, o cômodo ficava ainda mais acolhedor A luz tremeluzente do fogo lançando sombras nas paredes caiadas A única coisa que Joel insistira em ter lá Era uma cafeteira caríssima de última geração E Flora o deixava mexer na máquina Enquanto ele trabalhava remotamente E fazia os comentários de sempre Sobre os muitos e variados modos Como a internet da ilha deixava a desejar Flora pegava o café Vestia uma velha blusa de lã E ia até a janela Onde podia ficar sentada em cima do antigo aquecedor a óleo Do tipo que existia nas escolas Mas custara uma fortuna a Colton De lá, olhava para o mar escuro Que, às vezes, nos dias de vento Ficava cheio de pontas brancas Outras vezes, tornava-se espontosamente claro Caso em que, mesmo de manhã Podia-se olhar para o céu e ver as estrelas frias e brilhantes Em Murray, não havia poluição luminosa As estrelas eram maiores do que Flora se lembrava de ter visto quando criança Ela envolveu a caneca com as mãos e sorriu Ouvindo o barulho do chuveiro E aí Obrigado.